Olá, o Acontece está começando e hoje é um momento muito especial, onde a gente vai contar um pouquinho da história do Polo Designer Center e do trabalho beneficente que eles fazem há 11 anos. E em cada ano eles beneficiam uma instituição diferente. E hoje é a oitava paella beneficente. Então a gente vai mostrar para você todos os detalhes desse evento e também contar um pouquinho de toda essa trajetória. Vem comigo! Gente, claro que eu não posso deixar de conversar com ele, João Maza, que é presidente do Polo Designer Center e vai contar um pouquinho dessa longa história de 15 anos. Tudo começou lá atrás e de onde surgiu essa ideia? Conta para quem está assistindo a gente essa história bonita do Polo Designer Center. Então, o Polo começou lá no ano 2000. Nós estávamos constatando que muitos clientes da nossa região do ABC, com profissionais igualmente da nossa região, na hora de fazer suas compras, eles iam muito para outros centros, como São Paulo, Baixada. E a gente foi tentar entender o porquê. E a gente percebeu que era uma conjunção de dois grandes fatores. O primeiro era porque as lojas de outros centros, particularmente da capital, estavam melhor equipadas do que as nossas em matéria de ofertas de produtos e serviços. E segundo, nós vimos também que os arquitetos eram incentivados a comprar em outros grandes centros, principalmente porque eles ganhavam muitas premiações. Essas premiações, muitas vezes, eram viagens para a Disney, viagens para fazer compras. Então, nós pensamos o seguinte, a gente precisa melhorar o nível das nossas lojas e a gente precisa, ao mesmo tempo, incentivar os arquitetos a comprarem. Então, criamos um sistema de fidelização no ano 2000, só que a grande diferença nossa era que as nossas premiações são ferramentas de desenvolvimento. A gente não manda os arquitetos passear, nem fazer compras. A gente manda os arquitetos, mais do que manda, nós vamos juntos com eles para nos reciclarmos, para buscarmos as melhores soluções disponíveis no mundo. E nesses últimos 15 anos, é com muita alegria que eu digo que a gente frequentou a grande maioria dos principais eventos de decoração e design do mundo e trouxemos para o ABC tudo o que existe de mais moderno em matéria de solução. Então, foram 15 anos de muita luta, onde a gente contribuiu muito para o crescimento do mercado. Os arquitetos, os designers nos ajudaram muito e nós crescemos muito como lojistas. E essa sinergia visando, acima de tudo, uma solução melhor para o cliente final. Todo mundo junto, nessa sinergia, a coroação de muito sucesso. É isso aí, por isso que é 15 anos de muito sucesso, isso é só o começo, gente. E é verdade o que ele falou, a gente tem a oportunidade, que somos do ABC, de acompanhar todo esse trabalho. Eu acho isso muito interessante, porque o mercado aqui do ABC, ele é muito produtivo, tem que ser muito explorado, porque tem bons profissionais e bons compradores. Então, é esse incentivo que é importante, João. Exatamente. Nós fomos buscar tudo o que existia em matéria de solução disponível no mundo. As lojas começaram a migrar para cá, para a nossa região. Grandes marcas de São Paulo, grandes marcas internacionais vieram da Itália, vieram da França e se estabeleceram aqui na nossa região. Então, a gente está muito feliz com esse trabalho. E há cerca de oito anos atrás, a gente começou esse trabalho, na verdade, 11 anos de projeto social, onde a gente pegava toda essa força que os arquitetos, junto com os lojistas, tinham, e falavam, a gente precisa usar todo esse poder para melhorar um pouco a vida das pessoas. A ideia dos nossos projetos sociais não é fazer obra de caridade. A ideia é pegar a decoração e o design para melhorar o ambiente das pessoas, para resgatar a autoestima e melhorar a qualidade de vida. A gente faz questão absoluta que todas as comunidades que a gente ajuda estejam trabalhando junto com a gente. Então, nós estamos aqui hoje, nessa festa, é a nossa oitava paella do nosso 11º projeto social. Uma obra fantástica, é a soma de esforços de muita gente, muitos arquitetos, muitos designers, muitos lojistas e muitos fornecedores. E a gente está muito feliz. Ah, eu imagino. Olha, se a gente está feliz de estar aqui, fazendo parte deste evento beneficente, eu não faço nem ideia de como vocês se sintam. Então, só me resta desejar boa sorte, que vocês cresçam cada vez mais. E eu quero saber também, para a gente encerrar, João, quais os projetos futuros? Quais os planos que vocês têm daqui para frente? Bom, nós estamos, como sempre, buscando as principais opções em matéria de decoração e design do mundo, arquitetura também. Então, eu estou muito feliz porque eu acabei de voltar da Europa. Nós montamos uma viagem sensacional que faremos em outubro, onde levaremos os arquitetos e os designers do ABC, junto com lojistas, para conhecer um dos designs mais desenvolvidos do mundo, que é o da Escandinávia. Estaremos na Suécia, estaremos na Finlândia, estaremos na Dinamarca, buscando, certamente, uma série de soluções muito interessantes para os arquitetos usarem nos projetos do dia a dia. Fora isso, a gente tem também uma nova diretoria, que está começando semana que vem. Também grandes projetos, estamos reformulando o polo, dando mais agilidade para o nosso grupo, para a nossa associação. E, certamente, muitas novidades virão para o ano que vem. Ah, eu imagino, com todos esses projetos e toda essa agenda aí, boa, que vocês têm, só pode vir muita novidade por aí. Parabéns mais uma vez, obrigada por sua atenção, obrigada pelo convite, é um prazer para a gente estar aqui. Eu é que agradeço a sua presença, de todos os profissionais. Vocês vão ouvir hoje muitos profissionais que fizeram parte desses 11 anos de projeto social e vai ser muito prazeroso ouvi-los. Com certeza, porque a gente vai contar a história aqui de muitas instituições. Então, continue ligado, aqui não acontece. E agora quem conversa com a gente é a Rose Corsini, ela que é designer de interiores aqui do Grande ABC, muito conceituada, por sinal, e claro que faz parte dessa iniciativa excelente do Polo Design Center. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a instituição de 2005, onde tudo começou, é Lar Sol da Esperança. Bom, lá antes, como que era, Rose? Ah, era bem, bem assim, simples. Você, da primeira visita, a gente ficou bem sensibilizado, porque eles precisavam de tudo. A gente precisaria arrumar tudo. E foi o que foi feito. Foi toda revitalizada a entidade, né? Tinha cerca de 40 crianças, de diversas idades, né? Desde pequenininho, no berço, a gente até, no começo, se apega muito, né? Corta o coração, fica meio sensibilizado. Quando acaba, é até meio triste, né? Porque você vai deixar de ver aquelas crianças. Mas eles, depois, no final, eu lembro que eles fizeram uma festinha. Foi muito, muito legal. Chorei. E não tem como não chorar, né? Porque, assim, é como você falou, o tempo que vocês ficam lá, acredito eu, tem esse apego, né? E quando a gente fala de criança, como é bom a gente poder fazer parte da alegria dessas crianças. Não tem preço isso, né? E como você se sente fazendo parte de todo este evento, de todas essas instituições beneficiadas? A gente está citando uma aqui, né? Mas são muitas. São muitas. Inclusive, eu e a Adriana fizemos outra instituição também. Foram duas que a gente participou. É um trabalho muito gratificante. É muito bom. Depois, o Polo sempre faz uma retrospectiva, né? Do antes e do depois. É assim, é da água para o vinho. Fica tudo muito, muito bacana. Olha, ainda falando do primeiro projeto social do Polo Designer Center, que é o Lar Sol da Esperança, em 2005. Eu converso agora com a Marilene Torres, que é arquiteta, e a Dionísio Palazzi, que é lojista, ela é associada ao Polo Designer Center. E aí, quando você chegou lá, Marilene, como é que estava a instituição? Como você encontrou aquilo? Obrigada pela oportunidade de falar. É um projeto tão bacana que foi em 2005. Nós encontramos espaços sem definição de áreas, sem condições das crianças terem o repouso, terem o descanso, fazer atividades educacionais ou recreacionais. Uma parte externa muito degradada, onde só tinha terra, não tinha espaços delimitados para caminhar, ou mesmo um paisagismo adequado. E para você, como lojista associada, como é fazer parte disso? Porque não é só o profissionalismo deles, né? Tem que ter essa parceria, porque senão não dá certo. Sim. Eu, como outros lojistas, faz 10 anos que a gente participa disso, e a gente está aqui para apoiar o que elas precisam. Sem as profissionais, não conseguiria sair nada de bom, porque elas têm as ideias, a distribuição de espaços, os acabamentos. E a gente fica numa retaguarda, né? Os lojistas ficam numa retaguarda. O que eles precisam, a gente tenta correr atrás dos materiais. Viu só, gente? É essa parceria que dá certo. Então, isso que é bacana vocês conseguirem contar também com empresas que se disponibilizem a oferecer esse material e para que vocês ofereçam uma condição melhor para quem trabalha lá. E hoje, o lar é lindo, né? Com certeza. O trabalho e a dedicação dos lojistas é fundamental. Quando nós fazemos, especificamos o projeto, elaboramos, a gente já conta com aqueles itens que a gente sabe que a gente pode contar nas lojas participantes do Polo e também outras que a gente vai buscar apoio. Gente, obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Parabéns pela iniciativa. Não poderia acontecer coisa melhor aqui no ABC para que a gente possa ajudar quem precisa e continue, né? Porque os projetos são muitos ainda. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. E você, continue ligadinho aqui na TV Mais, que tem mais Acontece Pra Você. Gente, agora eu vou conversar com essas queridas Angela Tasca, designer, claro que você já conhece. Também a Rose Chaves, arquiteta. E elas também fazem parte deste sucesso que é a iniciativa das instituições serem ajudadas pelo Polo Designer Center. E aí a gente vai falar de 2006, lá atrás, sobre a comunidade Vila Palmares. Quando vocês chegaram lá, o que vocês viram, hein, Angela? Como que era lá? Era um caos, para falar a verdade, né, Rose? Realmente era um caos, porque a comunidade da Vila Palmares é conduzida pelo Padre Rubis há mais de 40 anos. Então, ele atende toda a comunidade em todas as áreas. E aquilo realmente estava destruído, né, Rose? Eu pedi muito para o Polo atender eles, que era uma coisa diferente, porque normalmente fazem associações que a gente revitaliza, né? E a comunidade era uma coisa diferente. Mas graças a Deus, graças ao seu Roberto, que é um anjo da nossa situação, é o nosso anjo. Ele foi conhecer o Padre Rubis e falou, Angela, você tem razão, eles estão nesse ano. E é uma iniciativa do Polo que é fantástica. Eu acho que, né, Rose? Foi uma... De todas as ações que o Polo faz, eu acho que é a ação mais, assim, gratificante para nós profissionais. É, realmente, isso traz um retorno muito grande. Ai, é uma alegria, né? Agora, o que foi feito lá, Rose? Qual foi a sua participação? O que mudou? Olha, primeiro, assim, foi o meu primeiro projeto social. Fiquei muito honrada de poder participar e só encontrei fera. A Ângela, o seu Roberto, a iniciativa, como que eles pegam as coisas, assim, com garra. Nós fizemos toda a parte do salão social, que, assim, ajuda a arrecadar fundos, a parte de artesanato. Então, ele cria uma variedade de trabalhos. Inclusive, serve sopa, foi feita a cozinha industrial. Então, ele ajuda, assim, bastante a comunidade. O Padre Rubens, nesse sentido, ele fez um trabalho bem grande ali para o pessoal. Foi muito gratificante. E trabalhar com eles, assim, é um apoio muito bom. É que ali é diferente o que acontece. Não é só o direcionado para velhos, ou para jovens, ou para deficientes. Não, é uma comunidade inteira, como um todo. Então, ali, nós revitalizamos a área para estudar música, que tem música para as crianças, computador, artesanato. É tão grande revitalizar uma cozinha industrial. Ele serve refeições, 150 refeições por dia, para desabrigados, indigentes, moradores de rua. Ali não tem credo, não tem religião, não tem nada. Quem precisa, vai lá. E o mais importante disso, ele trazer as crianças da comunidade a aprender música, e as mães vão fazer artesanato, enquanto as crianças estão estudando, computador. É isso, né? Se cada um usar o que tem de melhor para ajudar quem precisa, gente, já faz uma grande diferença. Se o governo não faz, vamos fazer a nossa parte. Com certeza. E de coração aberto, foi um prazer conversar com essas duas queridas, essas duas feras. Parabéns pela iniciativa e por fazer parte de tudo isso. Muito obrigada a vocês, para ajudar a divulgar, que é o mais importante. Porque nessa divulgação, a gente vai conseguindo mais adeptos, né? Obrigada. Essa oportunidade para nós é importante, inclusive para divulgar essa parte social, que aqui é bem carente, aqui na nossa região. Eu falo em nome lá da TV Mais, conte com a gente, porque vocês precisarem. Se vem carreiras, me permita aqui, mas com certeza ele também tem esse pensamento. A TV Mais sempre está nos nossos projetos. A gente que agradece, não vocês, de poder divulgar isso, tá bom? Obrigada. Um beijo, queridas. Curtam a festa e daqui a pouco tem mais para você. É isso aí. Agora quem conversa um pouquinho com a gente é a Tereza Simões e a Cláudia Macedo, duas arquitetas super renomadas da região. Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem. E a gente vai falar sobre a instituição que eles ajudaram em 2007, que é a Instituição Assistencial Nosso Lar. Aquilo ficou tão bonito, gente. A gente passa lá na frente e vê a parede toda cheia de fotos. E a gente vai contar um pouquinho dessa história. Quando vocês entraram lá, o que vocês viram? Como que era a instituição? Bom, qualquer instituição que você entre dessa maneira, ela é um pouco triste, realmente. Mas, de qualquer forma, a gente estava feliz porque nós íamos poder intervir no ambiente deles, deixar um pouco mais aconchegante, alegre. E foi esse o intuito. Ela era bem tristinha mesmo, né? Nós sentimos isso quando entramos, né? É, mas o bom é isso, né? Existir essa iniciativa de vocês usarem todo o talento que vocês têm para ajudar quem tanto precisa. Tereza, como que é hoje? O que você fez lá? Na verdade, a gente ficou com a parte de lavanderia. Eles fizeram a reformulação total, né? O Polo fez a reformulação total, adecou a legislação, né? Porque tinham quartos que elas fizeram que eram coletivos. E aí elas fizeram, no máximo, duas pessoas. Os banheiros adequados para cadeirante, a lavanderia que não tinha uma separação, que a legislação pede que seja roupa contaminada, separada da roupa limpa. Então, todo esse esquema foi levado em conta para a logística do dia a dia deles, né? Que melhorou muito, além da parte emocional, a parte dinâmica, didática do dia todo foi muito boa. É, então, gente, olha, tem uma parte emocional muito legal nessa instituição que elas estavam me contando aqui. Imagina só, elas juntaram as senhorinhas lá, um dia de beleza para elas. Isso não teve preço, né, Cláudia? Nós todas pedimos para os cabeleireiros, para as manicures irem até lá. Esse dia foi um dia específico para corte de cabelo, para tintura, bom, o que elas quisessem fazer. Porque nós tínhamos que fazer uma sessão de fotos para colocar no muro. Que, assim, eu fui responsável pela fachada. E a gente resolveu colocar foto deles no muro da instituição para ver se a gente diminuía a pichação. E realmente funcionou. Eles ficaram super felizes com esse dia. E até hoje a instituição tem as fotos nos muros e ela nunca mais foi pichada. Então, a gente, assim, está bem feliz. Você vai lá, ela continua toda arrumadinha. Então, foi bem legal. E só como é importante. E o legal é que as pessoas também tiveram essa consciência, né, de não denegrir aquilo ali, não estragar, por ser uma instituição, pessoas que realmente precisam. E, olha, para mim é gratificante realmente estar aqui, conhecer um pouquinho de cada história, porque a gente vê a dimensão da ajuda que vocês dão para as pessoas e para as instituições da região do Grande ABC. E teve uma outra história, né, o final, o encerramento. Foi uma coisa que marcou muito. E marcou todas nós. Eram 15 entre arquitetas e designers e os lojistas. Então, nós fizemos uma, eles fizeram uma festa junina, que teve casamento. Então, um dos, dos, das pessoas que estavam lá, o casal, né, teve um casamento. E o que me emocionou quase todas, saíram chorando, muito emocionadas, foi que teve uma senhorinha quase cega que nos bordou um brinde para cada uma de nós. E eu também tenho, um coraçãozinho. Um bastidorzinho, bordado num bastidor, um bastidor bordadinho, um coração vermelhinho. E ela nos entregou como um presente, né, um agradecimento mesmo. E a festa foi uma delícia, eles aproveitaram muito. Foi o dia da entrega da obra, né. Então, foi super bom. Esse eu também tenho, esse não tiro do meu escritório por nada, porque é uma coisa muito simbólica, que foi muito bacana, todo mundo se emocionou. Gente, realmente isso não tem preço. Por aí a gente já imagina, né, a felicidade dessas pessoas. Obrigada, prazer conversar com vocês. E parabéns por esse trabalho, por essa iniciativa. É realmente gratificante estar aqui. Um bom domingo para vocês. Obrigada, obrigada. Muito obrigada, obrigada mesmo. A TV Mais que agradece, e você continua ligadinho aqui no Acontece. E olha, fazendo esse passeio aí por todos esses anos, chegamos no ano de 2008, e quem vai contar sobre a instituição, Lar Escola Pequeno Leão, é a Marcia Feitosa, ela é designer, e também o Damásio Silva, ele é logista, parceiraço aí do Polo Designer Center. E hoje, nessa festa bonita, é um prazer pra gente falar um pouquinho desses trabalhos beneficentes que vocês sempre fazem. E lá no Lar ABC Leão, Escola Pequeno Leão, desculpa, como vocês encontraram a instituição quando vocês chegaram lá, Marcia? Então, a instituição, a Escola Pequeno Leão, ele estava assim, bem, em condições assim, bem degradáveis assim, eles atendem lá, cerca de crianças e adolescentes, então, de toda a faixa etária, eles ficam até os 18 anos. Nós fizemos a parte de brinquedoteca, biblioteca, teve outras pessoas que se dividiram em vários grupos, para revitalizar a cozinha, lavanderia, e, assim, toda a parte de fachada, área externa, e ficou muito bacana, né? Ficou muito bonito. E essa parceria que é legal, né, Marcia? Olha, vocês, arquitetos, todos reunidos, a gente está conversando com a Marcia, mas foram muitos arquitetos ali reunidos para trazer toda a necessidade, todo o conforto que essas crianças e adolescentes precisam. E aí, o importante é vocês chegarem lá, verificarem a necessidade, e terem parceiros como o Damasio, para poder fornecer todo esse material. E para você, como é participar disso tudo, Damasio? Eu fico muito feliz em participar. Porque a gente vê o seguinte, o polo, ele é muito importante para os associados, para os lojistas. Ele tem uma responsabilidade muito grande em fomentar negócio para a gente. Mas a responsabilidade social do polo é maior ainda, né? E o polo sozinho não teria condição de alavancar isso. E aí, essa parceria com os profissionais, com os designers e arquitetos, é que vem favorecer a gente a conseguir executar viabilizar essas reformas, né? Para a gente pegar asilo, orfanato. Nesse caso de 2008, que foi o Pequeno Leão, foi fantástico. Porque a gente via todas aquelas crianças dormindo amontoadas em dois galpões. E pessoas como a Márcia, que fez parte, fazer um projeto para a gente, como a gente fez oito apartamentos para distribuir essas crianças, para elas terem mais conforto. Olha, foi gratificante. Eu só tenho a agradecer a pessoas como a Márcia e ao Polo por ter a gente e fazer essa parceria, né? Porque a gente poder doar um pouco da gente e contribuir. Eu fico muito feliz, só tenho a agradecer de fazer parte. É, a gente sente isso aqui. Eu tenho conversado com muitas pessoas durante as entrevistas e a gente sente essa alegria, a gente se envolve também. E o legal é que o Polo Designer Center não tem só a preocupação em oferecer o conforto necessário, mas tudo dentro da lei. Então, eles vão lá ver a acessibilidade, tudo certinho. Então, não tem nada fora do que realmente tem que ser. É verdade, é verdade. Assim, é um trabalho bem profissional, né? Então, todos os profissionais, lojistas, todo mundo empenhado, realmente, não só preocupado com essa questão de estética, na verdade, essa é a menor das preocupações. Também é, mas é a menor. Mas é o que você falou, tem toda a questão de acessibilidade, são crianças que estão usando o espaço. Então, você tem que fornecer tudo de acordo para que elas possam usar aquilo com segurança. E tem o prazer de usar aquilo, né? E, assim, eu tiro o chapéu, eu falo que esse projeto do Polo é maravilhoso. O caquinho que é feito, né? Já faz toda a diferença para essas crianças, adolescentes, idosos, enfim, toda essa gama de pessoas que vocês ajudam. E é um prazer para a gente estar aqui também. Obrigada pela atenção de vocês. Vou deixar vocês curtirem a festa agora, que está super gostosa. Obrigada mesmo. E você que está em casa, continue ligadinho aqui na TV Mais. Olha, a gente vai agora falar um pouquinho do ano de 2009 sobre a Pai de São Bernardo. Eu estou com a Marisa, com o Marcos e com a Gisele. Eles que fizeram parte também de toda essa transformação e levam mais vida para muitas pessoas. E a gente quer saber, quando vocês chegaram lá, como estava a instituição a Pai de São Bernardo? Como você encontrou o lugar, Marcos? Muito precário. Era um espaço muito improvisado. Era um terreno de uma família e precisavam ampliar. Eles não tinham condições alguma nem para atender os que usavam mesmo a Pai. então nós tivemos que fazer uma nova adaptação porque salas não existiam. O salão de convívio deles também não existia. Era muito pequeno, muito apertado e ali tinha que ser dividido para tudo. Então, em cima de vários projetos, junto com o Polo, com os arquitetos, foram desenvolvidos dentro do programa de necessidade deles. E o bom é isso, vocês têm a preocupação, em primeiro lugar, com a acessibilidade. Tudo certinho, perante a lei. Então, é um projeto muito sério. Não é só chegar lá e fazer o que acha que tem que fazer para ficar bonitinho. Não, é tudo muito sério. E aí, eles, cada um utiliza todo o profissionalismo que eles têm em cada ambiente para que saia tudo da maneira como eles planejaram. Então, conta um pouquinho para a gente qual foi a sua participação, o que foi feito lá com o seu grupo. Porque são divididos em grupos, vocês são em muitos, né? Sim, foram divididos em grupos. Eu tinha uma parceira que no momento não está presente. Nós fizemos a cozinha. Assim, para a gente foi muito importante porque as crianças não tinham local para almoçarem todas juntas, o espaço era muito pequeno, nós ampliamos, nos preocupamos muito com a questão da segurança do espaço, da limpeza, de como ia ser higienizado após as refeições. Então, assim, foi muito bacana. E é isso que é importante também, né? Deixar um ambiente alegre para que as pessoas que vivem ali, que passam a maior parte do tempo, tenham o prazer de estar ali realmente. E você, Gisele, fez parte de qual transformação? Qual o ambiente lá? Então, eu também tinha uma dupla que era a Cíntia Garcia. A gente fica responsável, né? E nessa divisão, eu e ela, pegamos a parte do salão social, que ele era, se vocês lembram, bem pequeno. E, na verdade, ele tinha uma importância porque eles queriam aumentar o número de crianças assistidas, né? E ele comportava o salão 30, 40 crianças. E a gente tinha, assim, esse desafio de tentar ampliar para que eles pudessem receber mais crianças. Então, a nossa parte foi transformar o salão social, os banheiros das crianças e fizemos uma enfermaria pequena. É, então, bastante gente trabalhando para isso, né? O Polo Designer Center sempre aí transformando a vida de muitas pessoas. E essa parceria é tão importante, né? A gente vê como o pessoal do ABC tem essa preocupação também. E não só vender e vender e vender, mas ajudar quem precisa. Com certeza. O Polo, ele, nesse empenho do projeto social, eu acho que é a parte importante, né? Realmente não adianta a gente só ter o foco ou para o logista ou para o arquiteto, mas para uma sociedade. A gente fala de coração, abraçam a causa, ficam emocionados e eu só tenho que desejar sucesso, que vocês consigam ajudar aí muitas outras instituições, muitas outras pessoas que precisam de um mínimo de ajuda que já faz uma grande diferença. Obrigada pela atenção de vocês. Parabéns, sucesso cada vez mais. E claro que você continue ligadinho aqui na TV Mais. Olha, agora a gente vai falar um pouquinho com a Cláudia, com o Murilo e com a Andréia sobre o Lar Bem-Vindo. Esse projeto foi beneficiado em 2010 pelo Polo Designer Center e cada um aqui também teve uma participação especial, todos eles arquitetos. Mas antes de a gente contar como ficou, o que eles fizeram lá, eu quero saber como você encontrou, né? Como vocês encontraram a instituição quando chegaram lá? A instituição merecia um carinho especial, um cuidado em todos os ambientes, desde a fachada até os ambientes internos, refeitório, salão de festas, que nem eram salão de festas, era um espaço mesmo, não tinha um bazar. Então, todos esses espaços receberam muita atenção de todos os profissionais envolvidos. Então, a gente fala um pouquinho dessas mudanças, de todos esses ambientes. a gente conversa com alguns dos profissionais, mas são muitas pessoas, como ela falou, envolvidas. Então, vocês, fizeram o que lá? Qual foi o projeto? O que vocês mudaram? A preocupação que vocês tiveram perante as necessidades? Tudo começou com a preocupação de angariar renda para a instituição, para poder continuar, para essa instituição poder continuar. Então, a gente viu que tinha uma quadra por esportiva em que eles alugavam essa quadra para eventos, para festas de casamento, todo o pessoal que mora na região, próximo à instituição. Aí, o que a gente fez? A gente pegou essa quadra e transformou ela num salão de eventos. Colocamos um forro, melhoramos a iluminação, fizemos uma decoração nessa quadra toda, para que ela pudesse funcionar realmente como um espaço para eventos. Agora, eu sei que você participou dessa parte do salão. Deixa eu entrar aqui que acho que vai ficar mais fácil. Os outros ambientes, o que você viu? Como ficou? A preocupação que eles tiveram? O que foi transformado também nos outros ambientes para agregar essas pessoas que são auxiliadas? Bom, o Lar Bem Vindo é uma creche que atende crianças acho que até oito anos e teve uma preocupação em criar um espaço odontológico, fizeram um bazar para poder as pessoas levarem as coisas para serem vendidas para reverter o fundo para a própria creche. Quer dizer, todos os espaços teve uma preocupação, o refeitório, tudo de fazer criar um espaço melhor para as crianças. Foi criado um playground, tinha área para as crianças escovarem os dentes, quer dizer, todos os banheiros, teve uma preocupação com o bem-estar das crianças, né? Eu imagino a hora que entregou lá, que estava tudo pronto, vocês verem as crianças, como que foi a reação das crianças? Foi bem interessante porque no final eles fizeram na entrega uma homenagem para todos os envolvidos e aí com criança não tem como não ficar emocionados, né? Então, foi muito bom. Eu imagino, gente, olha, só tenho que desejar boa sorte para todos vocês, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho em equipe que vocês fazem aqui na região e isso faz a diferença também para que as pessoas enxerguem o ABC de uma maneira diferente. Então, parabéns mais uma vez, sucesso, obrigada pela atenção e você que está em casa, continue ligadinho aqui no Acontece, que claro, a gente conta muito mais para você. Gente, agora a gente vai para o ano de 2011 falar um pouquinho da Associação São Luís. eu estou com a Graziella Garavatti, ela que é designer e a Elaine Benedetti que é arquiteta e elas fizeram parte deste projeto social de 2011. Gente, quando chegaram lá, eu estou perguntando isso para todo mundo porque é interessante a gente ver essa evolução, né? Como vocês encontraram a instituição? A instituição estava um pouco fora da legislação, então, eram dois galpões enormes onde as crianças ficavam e a legislação tem que ser dividida no máximo de seis crianças em cada quarto. Então, a gente transformou esse galpão em vários quartos de no máximo seis crianças cada uma. Lá é uma instituição de crianças de zero a seis anos. Então, foi muito interessante porque realmente estavam fora da legislação, precisava deixar todo legalizado e foi uma delícia participar, valeu a pena. Eu imagino agora, Graziella, o que foi feito lá? Quais foram as mudanças? Como a gente encontra a instituição hoje? Bom, lá estava bem precário e o projeto é muito bacana do Polo que a gente consegue ajudar o próximo. Então, as crianças têm uma vida muito melhor, o dia a dia delas têm a facilidade, têm toda a ergonomia e o muito bacana é que a gente fez um bazar lá para as funcionárias reverterem, terem uma renda mensal para estar ajudando a continuar esse serviço. Então, hoje é outro espaço. Eles têm prazer de estar lá, de morar lá, tem uma parte de playground muito bacana, a fachada ficou maravilhosa que o da Marversolato fez um grafite. É outro espaço. Agora, foi o prazer de vocês, né, usarem o que vocês têm de melhor, que é a parte profissional, para ajudar. Tão gratificante, gente. Às vezes a gente não sabe como e isso é muito interessante que o Polo dá essa oportunidade para a gente. Então, realmente, a gente revitalizou nesse projeto social da Associação São Luís, revitalizando todos os espaços e realmente, para a gente, foi muito gratificante. realmente, não tem, assim, palavras para a gente poder unir, fazer o que a gente ama e ajudar o próximo. Essa ação é maravilhosa, é uma outra realidade. A gente transformou vidas, na verdade. É maravilhoso poder fazer isso. É maravilhoso poder contar isso também para quem assiste a gente. Obrigada pela atenção de vocês. Curtam bastante essa festa porque vocês fazem parte desse sucesso, tá? E você que está em casa continue com a gente. Acontece, a TV Mais mostra para você. E agora eu converso um pouquinho com a Daniela Marinha, ela que é designer. A gente se conhece há um bom tempo já, parcerias aí com a TV Mais. E agora a gente vai falar de 2012. Gente, a instituição lá também foi muito beneficiada. Qual foi a instituição de 2012? Foi a Casa Mateus, né? E é um grupo de mais ou menos 160 crianças e jovens, né? Que correm algum risco social até dentro das famílias. Então, esse centro comunitário, ele abrange algumas atividades, né? Gerando dança, artesanato, a capoeira, a informática, né? É uma maneira de incentivar as crianças e adolescentes ao invés de ir para a rua quando brigam com os pais, se tem algum problema em casa, a ir para um lugar que realmente possa agregar alguma coisa na vida delas, né? Para que elas não fiquem nas drogas, não vão para o caminho errado, né, Dani? É um trabalho super bonito, super emocionante. Foi o resultado final também, né? É bem comovente, porque elas são muito carentes, né? Então, foi um grupo de 17 profissionais, arquitetos e designers envolvidos, né? no projeto também, e o resultado final foi, assim, muito satisfatório, né? Que você via estampado no rosto a alegria de cada um mesmo depois da renovação, da transformação dos ambientes, né? Agora, conta um pouquinho para a gente essa transformação, como vocês encontraram a instituição e como ela ficou, o que foi feito? Foi transformado, assim, o centro comunitário geral, desde a fachada, a sala de informática, a parte administrativa, né? Que não tinham muitos recursos, né? E foi transformada a parte, todos os banheiros também foram adaptados, também, troca de revestimentos, a cozinha também, o refeitório foi renovado para as crianças, né? A fachada ficou linda também da Casa Mateus, ficou um ponto agora bem específico também da região, né? Que fica na região de Mauá, né? E é um centro bem conhecido. E, lógico, com o apoio também de todos os parceiros, né? Que é super gratificante para a gente também poder estar participando de um trabalho como esse, né? E é gratificante a gente ver que vocês se reúnem, né? Reúnem todo esse trabalho, essa força, o companheirismo, são profissionais da mesma área que estão engajados na mesma função, no mesmo propósito ali de trazer pessoas para a vida, né? Exatamente, né? Porque eu acho que essa causa, ela é muito nobre. Então, nessa hora, nós temos que nos unir mesmo, né? Não existe concorrência nesse momento, né? É a união tanto dos profissionais quanto dos prestadores, dos fornecedores que sempre estão também ajudando bastante também nessa causa, né? Ah, querida, parabéns pelo seu trabalho, por esse projeto aí. Espero que você consiga, como eu estou falando, para todos eles, ajudar muito mais pessoas com o Polo Designer Center que tem essa preocupação em fazer esse trabalho beneficente e muitos outros trabalhos que a gente conhece. Então, parabéns, sucesso para você. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E você que está em casa, continue legadinho, claro, aqui na TV+, porque acontece a TV+, mostra para você. Olha, agora na nossa viagem aí no tempo, estamos em 2013, falaremos da Associação Santo Inácio e eu vou conversar um pouquinho com a Sandra Kropo, ela que é arquiteta e designer e também com a Renata Bertoni, arquiteta, e elas fizeram parte da renovação, da transformação dessa instituição no ano de 2013. Quando vocês chegaram lá, qual era a situação da instituição, Sandra? Nós tínhamos uma instituição bastante deficiente em todos os ambientes, ou seja, nenhum dos ambientes atendia verdadeiramente a necessidade dos adolescentes e adultos que faziam todo o trabalho de inclusão social das pessoas que tinham uma certa dificuldade em... Eles têm uma dificuldade intelectual, então o que acaba acontecendo é que eles fazem os trabalhos manuais na instituição e isso reverte em renda que faz a manutenção do próprio local deles de trabalho. E quando a gente chegou lá, por mais que eles tenham essa deficiência toda, sempre tentaram se organizar, tentar preservar o lugar, da melhor maneira possível, mas é lógico que com a intervenção dos profissionais e dos lojistas em si, deram um up na instituição e a felicidade deles foi enorme, porque você muda, você transforma o espaço, e na mão de vários profissionais da área isso tudo fica mais fácil. E dentre tantas transformações, o que foi feito lá? O que você, por exemplo, Sandra, fez lá no projeto? Nós, eu e uma outra colega arquiteta, Líndice Nantes, fizemos a recuperação da fachada, demos uma outra linguagem para a fachada da instituição, as meninas que trabalharam nos espaços interiores, fizeram toda a viabilização para poder coordenar a atividade de todos os grupos, porque cada um deles tinha uma atividade específica. Então, assim, foi feita uma benfeitoria enorme a título da funcionalidade de todos os espaços. Foi um trabalho grandioso, assim, há muitas mãos, né, e muitos corações também, foi uma, nossa, foi uma gratificação, assim, imensa, uma satisfação imensa poder ter colaborado com o nosso trabalho, com um pouco do nosso conhecimento e verdadeiramente viabilizar os espaços para uma função mais honesta e, enfim, né, totalmente factível com aquilo que eles precisavam. Foi uma... É, então, e além desses benefícios, de gratificação e satisfação, a seriedade do Polo Designer Center, né, em realmente fazer um projeto dentro das leis. Eu estou conversando com o pessoal e acho importante a gente falar isso, que todas as instituições que eles ajudam não trazem só o conforto, mas também toda a acessibilidade, tudo perante a lei. É, nós tentamos seguir sempre a norma, né, NBR 9050, que todos os arquitetos, né, quem estiver assistindo isso deve conhecer. Então, assim, não só a questão de cadeirante, todo mundo pensa isso, mas não é. Um dia você vai se tornar velho, um dia você vai precisar ter um acesso aos lugares com mais facilidade. Então, essa é a intenção, trazer coisas técnicas dentro do espaço e que torne isso tudo possível e bonito e agradável para todo mundo, né. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês. É um prazer para mim conversar com cada um dos profissionais que fazem parte desse projeto e eu vejo que vocês se tornaram uma família, né, está todo mundo aqui com as famílias. Obrigada, parabéns mais uma vez, sucesso para vocês e pelo trabalho de vocês, parabéns também, porque vocês mandam muito bem, são arquitetas super renomadas na região. E você que está em casa, continue ligadinho aqui na TV+, que, claro, tem mais detalhes para você desse grande evento. Agora eu estou com a Joia, a Ana Paula e a Silvia, elas que são arquiteta e designer e a Ana Paula, ela é logista, então faz aquela parceria de fornecer os materiais para que tudo seja feito, tudo seja realizado. E em 2014, a gente fala do Centro de Recuperação Camille Flamarion. Então, houve uma grande transformação lá. E eu estou perguntando para todo mundo, sobre cada instituição, quando vocês chegaram lá, como vocês encontraram o lugar? É sempre bem, sem base, né, ainda mais num lugar onde a gente tem muita, muita gente que precisa, às vezes não tem dinheiro para ela dar, né, o que precisa para essas pessoas. Então, a gente chega lá com valor para gastar, né, e fazendo o projeto, e para atender todas as normas, né, é um desafio, um desafio muito grande, mas graças a Deus a gente consegue chegar a um ponto que para nós a gente sempre quer mais, né, mas para eles a gente faz o... o que a gente consegue fazer já é muito. Então, isso é muito gratificante para a gente. Agora sim, graças a Deus, e a vocês todas, né, os profissionais que desenvolvem o projeto, os lojistas que fornecem esse material, como é para você, Ana Paula, participar disso tudo? Então, o Camille Flamarion é uma instituição que atende a 130 idosos, né, carentes, ali da região de Mauá. Então, para a gente é muito gratificante poder transformar os espaços e adequar de acordo com a legislação para que eles possam usufruir de uma maneira mais humana, né. Então, a gente transformar um centro odontológico, uma lavanderia industrial, uma cozinha, os dormitórios, né, de acordo com as normas que o sanitário necessita, né. Então, assim, para a gente é gratificante ver a maneira que a gente recebe e a maneira que a gente entrega, né. Então, totalmente adequado para que eles possam usufruir da melhor maneira possível. Agora, Silvia, é importante a gente falar também da seriedade desse trabalho do Polo Designer Center, desde o momento em que pega a instituição até a hora da entrega. Você se preocupa com cada detalhe para que nada dê errado, mas tudo perante a lei, né. Isso. Principalmente o seu Roberto, que está há muitos anos, o Polo é muito sério nisso, são 11 anos, a gente fez o décimo projeto social e é muita responsabilidade, eles são muito sérios. Como a Ana falou, sempre tentando atender as normas, PNE, né, necessidades. Então, é muito gratificante. Acho que muito mais para nós e os lojistas, porque até mesmo para o pessoal que está na instituição, é um prazer muito grande. E eu fico imaginando que vocês, todo esse tempo, todos os dias praticamente lá, acompanhando, viram uma família, né, um carinho que vocês também adquirem pelas pessoas que estão lá. Gente, parabéns pelo trabalho, um prazer conhecer um pouquinho dessa história de vocês, sucesso cada vez mais para todas vocês, viu? Obrigada pela atenção. E, claro, você continue ligado porque tem muito mais do Polo Designer Center para você. E agora a gente fala do ano de 2015, da Assisbrac, e essa paeja de hoje, esse oitavo evento que eles estão promovendo, é em prol Assisbrac para comemorar o sucesso aí. Eu vou conversar, então, com a Sumaya e com a Renata, ela que é designer e arquiteta e fizeram parte de toda essa transformação e alegria que eles puderam levar para as pessoas da Assisbrac. Então, Sumaya, conta um pouquinho para a gente. Quando vocês chegaram na Assisbrac, qual era a situação? Como que estava a instituição? Estava bem simples, não tinha condições, assim, suficientes para ter uma qualidade de vida melhor. Tanto é que a Assisbrac, ela atende 140 crianças de quatro meses a três anos. Então, nós fizemos uma revitalização de todos os ambientes para poder atender mais crianças. Isso aumentou 40 crianças a mais com toda essa reforma, a revitalização que nós fizemos. Então, foram um grupo de 21 profissionais, entre arquitetos, designers e lojistas. E aí, nós fizemos toda essa reforma. Cada profissional fez, teve um grupo para cada ambiente. Entendi. Agora, Renata, me conta. você fez parte disso. O que você fez? Qual foi o cantinho que você mudou lá para o pessoal da Assisbrac? Bom, primeiramente, eu quero agradecer ao Polo pela oportunidade, porque foi maravilhoso estar participando e quem ganha com isso são as pessoas que estão doando. Então, foi bem emocionante. O meu grupo, a gente ficou responsável por a parte administrativa. e, assim, na verdade, não tinha nada. A gente começou desde o piso até a iluminação, porta, e foi um sucesso, porque a gente conseguiu tudo com os parceiros do Polo. E, hoje, depois de tudo pronto, isso gerou mais emprego. Fora que a Sumaya já falou de 140 crianças, hoje, 180 crianças podem usufruir. Então, assim, foi maravilhoso, foi um sucesso. E eu agradeço ao Polo pela oportunidade. Olha, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui conhecendo tudo isso. E você, Sumaya, o que você fez lá? Qual foi a sua parte? Nós fizemos o playground, a área externa, do playground, quadra, bebedouro. Então, tudo estava, não estava adaptado para as crianças, o bebedouro era alto, a gente teve que diminuir, mexer na quadra. Então, foi uma coisa bem prazerosa. E aí, a pintura da área externa, das crianças, o artista plástico, o Eduardo Feitosa, que fez para nós. Então, cada figura que ele colocava no muro, as crianças ficavam vibrando. Então, foi muito prazeroso. Foi um presente para nós, os designers, os arquitetos, foi um presente para nós. Eu imagino, e quando a gente fala de crianças, olha, só de conversar com vocês e imaginar, a gente já fica emocionado, porque realmente as crianças precisam, e é tanta alegria em coisas tão simples, né? Gente, obrigada pela participação de vocês, sucesso, parabéns pela iniciativa, e eu espero que daqui para frente vocês possam ajudar muito mais pessoas, não só crianças, mas idosos, adolescentes, todo mundo que precisa aqui na região. Muito obrigada, eu agradeço o Paulo Duzani, foi um presente para nós. muito obrigada, um abraço. É isso aí, você continue ligadinho aqui na TV Mais, porque acontece, a TV Mais mostra para você. Gente, agora eu converso com o seu Altino, que é presidente da SISBRA, aqui também com o Sérgio, que é o vice-presidente da SISBRA, que hoje essa oitava paella está acontecendo por conta disso, pela parceria, pelos benefícios que o Polo Designer Center está oferecendo para a instituição SISBRAC. Então, seu Altino, para começar, conta um pouquinho da história da SISBRAC para a gente. A SISBRAC, ela foi fundada em 95, com o objetivo de atender criança, criança de rua, e atendendo essas crianças de rua, também pessoas com dependência química, a gente colhia essas pessoas e enviava para as casas de recuperação. Gente, olha só a dimensão que isso tomou, a proporção, mais de mil crianças, e isso tudo devido a esse trabalho bacana do Polo Designer Center. Como você vê, Sérgio, esse trabalho, que o Polo Designer faz há muitos anos, já há 15 anos, como que é para vocês? A gente ter recebido esse presente de Deus, essa obra, essa revitalização do Polo, é muito importante para a entidade. Nós precisávamos realmente estar revitalizando, concluindo o prédio, e nós não tínhamos condições, realmente. Nós tínhamos muitas adequações que eram nos cobradas, através da Prefeitura, da própria Vigilância Sanitária, e nós conseguimos fazer essas adequações, e conseguimos até o alvará da Vigilância Sanitária em decorrer da obra. As crianças, numa felicidade muito grande, porque a obra foi entregue há uma semana atrás, então elas estão aproveitando muito os espaços que foram criados, a nova brinquedoteca, a biblioteca, o ateliê de arte, enfim, elas são as que mais ganharam com isso. Eu tenho a agradecer ao Sr. Roberto, ao João Maza, presidente do Polo, e dizer que nós estamos muito contentes e da importância desse trabalho do Polo. E espero que a entidade do ano que vem, a de 2016, seja tão beneficiada quanto nós somos esse ano, em 2015. Agora, eu imagino, Sr. Altino, a alegria dessas crianças. Como que foi no momento em que tudo ficou pronto? Como elas reagiram? Você sabe, acontece o seguinte, menina, para os pais e para os funcionários também, deu uma nova força para esse pessoal, para as mães que trabalham, que as crianças ficam tempo integral, para os 26 funcionários que trabalham, para mais 32 portas de emprego que vão ser abertas agora, a partir desse mês agora. Então, para a gente, realmente, a gente não esperava que ia ter essa dimensão tão grande e poder atender toda a comunidade, né? Ficou melhor do que o senhor esperava? Ficou melhor do que o senhor esperava? Melhor do que a gente esperava. Muito melhor. é isso aí, gente, obrigada pela atenção de vocês, parabéns pela iniciativa e por essa parceria com o Polo, eu espero que realmente vocês possam fazer muitas crianças e mudar a vida de muitas crianças ainda de rua, que a gente sabe que a gente fazendo a nossa parte já é uma grande diferença. e ainda mais, né, também tem os outros trabalhos sociais que estão sendo implantados, como já funciona a terceira idade, não é? Tem um pessoal da terceira idade que já faz curso, né, de artesanato, e outros cursos também, Bolsa Família, Bolsa Família, as gestantes também que seriam, né, também faz parte de todo esse trabalho, então a gente tem procurado fazer o melhor para atender essa população ali do bairro. Muita gente é beneficiada, parabéns mais uma vez e continue curtindo todos os detalhes desse super evento aqui na Estância do Polo Designer Center. E claro que agora eu converso com ele, vice-presidente do Polo Designer Center, é o Roberto Babler, ele que tem essa preocupação em desenvolver projetos sociais, hoje comemorando mais um ano de muito sucesso aqui da oitava paella, beneficente, e aí ele ajuda muitas instituições, não só ele, né, todo o polo, muitas instituições aqui da região do Grande ABC. Então conta um pouquinho dessa história para a gente, é um prazer para mim estar aqui e conversar com o senhor sobre esse projeto, porque com certeza muda a vida de muitas pessoas. Na prática é assim, nós tivemos uma grande experiência no primeiro ano do projeto, em 2005, quando nós fizemos uma instituição em Mauá, chamada Sol da Esperança, e uma creche que na verdade precisava de uma revitalização, uma adequação, e lá foi um grande aprendizado, nós montamos um grupo de trabalho e a partir daí não paramos mais, estamos hoje em 2015, décimo primeiro projeto, são mais de 130 profissionais que participaram desse projeto, e o projeto é composto sempre de quatro, cinco grupos de profissionais, alguns lojistas que interagem, e eu tenho grande prazer e disponibilidade, vamos dizer assim, para estar na coordenação do projeto, porque o que a gente diz, o arquiteto, na verdade, ele com muito pouco investimento, ele consegue fazer grandes transformações, e essa foi a nossa grande jogada lá embaixo em 2005, quer dizer, por que não aproveitar a experiência dos profissionais e os recursos que os lojistas podem gerar, na verdade, e fazer grandes transformações e adequações das instituições, então, essa foi a grande jogada. E basta ter força de vontade, não é, Roberto? E olha, a gente conversa aí entre muitos os profissionais, elas estavam me falando, as meninas, que hoje tem briga, o pessoal quer participar, eles querem ajudar, que legal, né? Então, no começo, o que a gente fazia? Montava um grupo de dez profissionais, pegava cinco profissionais que já tinham participado e cinco novos. No final, impossível pegar profissionais que já participaram, porque todo mundo quer participar. É uma doação, realmente, é um aprendizado e todo mundo trabalha com amor. O que a gente costuma dizer é o seguinte, projeto social não tem fronteira, não tem barreira, todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro, não tem concorrência, tem, na verdade, uma grande colaboração. Hoje nós precisamos de uma homenagem, vocês pegaram algumas imagens, para os 130 profissionais que já participaram do projeto, porque realmente eles merecem. Uma coisa é coordenar a execução, outra coisa é realmente idealizar a transformação, entendeu? Então, essa é a grande jogada, quer dizer, o grupo, todo mundo soma. Às vezes eles colocam que, ah, porque o Roberto, o Roberto, mas o Roberto, na verdade, ele é um simples executor do que elas realmente planejam e conseguem, é o que eu te falei, muito pouco investimento e grande transformação. Vocês podem ver as imagens, nós fizemos questão de fazer entrevista com todos os grupos, porque realmente eles merecem estar na mídia, eles merecem realmente um elogio pelo grande trabalho que eles desenvolveram. É, e todos esses anos, desde 2005, até hoje, cada ano uma instituição e a gente vê o prazer deles em falarem sobre isso, em participarem e colocar ali mãos à obra, o que eu sei fazer de melhor para realmente mudar vidas. e a gente fala desde crianças, bebês, até idosos, né? É, na verdade, para nós, a instituição, não importa se ela é um orfanato, se ela é um asilo, se ela é uma creche, se é uma comunidade. Para nós, importante realmente é a ação para a comunidade. Nós dizemos o seguinte, mais de 4 mil pessoas já foram beneficiadas com esses projetos. Isso graças a realmente o comprometimento. E se você quiser, o ano que vem, ainda nós não temos a instituição definida. Com certeza não vai ser em São Bernardo, porque esse ano a SISBRAC fez parte de São Bernardo, o ano que vem nós vamos estar mudando de cidade, mas a instituição ainda não está definida. Mas já tem fila de arquiteto querendo participar no próximo ano. Isso que é o mais importante. Olha só que bacana. Eu fico feliz demais em poder estar aqui e conversar com você um pouquinho, fazer parte disso de alguma maneira e conhecer essa história. Parabéns por todos esses anos, pelo seu trabalho. eu vi que o pessoal tem orgulho também em falar do senhor, porque é o que você falou. Você é a pessoa que coloca isso em prática. Permite que tudo isso aconteça. Então, parabéns, sucesso. Eu quero saber um pouquinho, antes da gente encerrar, Roberto, os projetos. Eu sei que você comentou agora que ainda não tem a instituição, mas quais são os projetos daqui para frente? Antes de falar dos projetos, eu queria te dizer o seguinte. é a força e a energia que a mídia traz para nós, seja falada, televisada ou escrita. Toda vez que um programa como esse nosso vai para o ar, o telefone não para, porque o brasileiro, ele é muito solidário, ele gosta de participar, ele soma. Então, com certeza, quando esse programa for para o ar, nós vamos ter muitos contatos, muita interação, porque patrocinador para nós é fundamental. Nós tivemos na última instituição, na SISBRAC, mais de 60 patrocinadores e que faz alavancar e faz que a coisa seja possível e realizável. Então, o que a gente diz, o trabalho da mídia, esse trabalho que você está fazendo, para nós é um trabalho importantíssimo, fundamental, porque realmente ele traz resultados. E nesse clima gostoso de festa, o Acontece vai ficando por aqui. Que delícia, né? Como é bom saber que muitas pessoas têm a iniciativa de ajudar quem tanto precisa. Gostou do nosso programa? Acredito que sim. Então, eu quero que você continue ligado na TV+, na nossa programação. Um beijo para você e até o próximo encontro.